dizendo não. Isto vai ser um processo na nossa avaliação, mas eu preciso esperar a nova pesquisa chegar para te garantir isso. Alô? Oi? Eu já falei o que eu estava falando. Eu já terminei. Olá, Adriana, tudo bem? Oi, pessoal, boa tarde. Desculpa. É um prazer. Nós já estamos no ar e o secretário está aguardando só para organizar algumas coisas e a gente já começa, tá bom? Aí eu vou pedir a gentileza, por favor, que vocês desliguem o áudio de vocês para não atrapalhar o áudio de todo mundo, tá bom? Perfeito. Você desculpa, a gente desliga. Quer que desligue agora, a gente desliga agora. Quer que espere ele entrar, a gente desliga a hora que ele entra. O secretário já está a postos. Então, um abraço a todos. Estou saindo do ano. Muito obrigada. Até mais. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês fazendo um balanço aqui do crédito para micro e pequena empresa. Uma batalha dura. não só nossa, como eu sempre disse, do Brasil inteiro, né? E do mundo inteiro. O problema de crédito, hoje mesmo, já tive, eu participei de uma reunião do Fórum Econômico Mundial, participamos quase semanalmente da reunião com bancos centrais do Brasil inteiro. E pouquíssimos países, se algum país resolveu, foi o Brasil. As concessões de crédito nos outros países despencaram, apesar de todos os programas do governo, várias ferramentas foram tentadas, nenhuma funcionou. Todas as ferramentas tentadas em crises anteriores falharam. O principal delas, injetar liquidez no sistema financeiro. na crise, desde as crises da década de 90, isso sempre funcionou. Isso funcionou na crise mexicana, para quem lembra, tailandesa, mexicana, né? Isso funcionou na crise da Nasdaq, isso funcionou na crise financeira mundial de 2008, 2009. Mas nesta agora não funcionou. E por um motivo muito simples, porque as instituições financeiras, e até mesmo os poupadores, investidores, eles fizeram o que a gente chama de fuga para qualidade e fuga para liquidez também. O fenômeno que não se via há muitas décadas no mundo, talvez a última vez em que isso se percebeu de maneira clara, sim, foi na crise de 29, mesmo assim em volume muito menor, em magnitude muito menor do que essa. Essa tempestade que ocorreu, e ainda está ocorrendo em alguns países, e aqui no Brasil, ainda em alguns setores que enfrentam dificuldades para reabertura, trouxe danos, em alguns casos, irreversíveis. E nós só estamos realmente conseguindo retornar com bastante rapidez, naqueles setores que já podem reabrir, basicamente por duas razões. Primeiro, os programas de manutenção de emprego, introduzidos por algumas medidas provisórias, a mais conhecida 936, suspensão do contrato de trabalho, permitiu que as empresas mantivessem os seus trabalhadores. A demissão em massa que ocorreu em outros países dificulta muito a retomada, porque as empresas, para retomarem, elas têm que recontratar todas as pessoas, retreinar, e elas ficam muito, digamos, conservadoras no momento de recontratar. Inclusive, o emprego diz que é o primeiro a sofrer, e o último a se recuperar. Então, manter o emprego foi muito importante. E a segunda, o crédito, que principalmente nos últimos dois meses, tem alcançado magnitudes bastante significativas, muito significativas mesmo. E, quando nós olhamos os programas públicos, eles já chegaram a 109 bilhões de reais. O mais volumoso deles é o PEAC, com 64 bilhões e crescendo. Mas, disparar de longe, o que auxiliou mais empresas foi o nosso querido PRONAMP, que nasceu de uma união de esforços do Executivo com o Legislativo. Nós trabalhamos muito aqui na CPEC, por isso, vocês sabem da batalha que foi. E o senador Jorginho Mello, liderando a frente parlamentar da micro e pequena empresa, também batalhou muito no Congresso, inclusive depois para as expansões. O PRONAMP, ao ter esse sucesso extraordinário, contou também com a parceria de bancos públicos, bancos privados e cooperativas. O maior operador do PRONAMP foi a Caixa, com 12 bilhões, depois, vou estar arredondando, depois o Banco do Brasil, com 7, o Itaú, com 4, o Bancob, que foi o primeiro a aderir, inclusive, com 3, o Cicob, e o Cicred, com 2. Depois, vieram outros bancos, Bradesco, com quase 2, e aí depois, bem menores os outros. Então, tivemos aí exemplos de bancos públicos, bancos privados, cooperativas, do ponto de vista relativo, disparado, o que mais se destacou foram as cooperativas de crédito, em termos recursos relativos ao seu tamanho anterior. É o que mostra a importância de nós termos garantias e informação. É algo que a Antônia sempre fala, nós atacamos os dois problemas que inviabilizavam a plena concessão de crédito para micro e pequena empresa no Brasil. Problema número um, falta de informação, que foi resolvido, em grande parte, com a parceria com a Receita Federal, que certificou o faturamento das empresas no exercício anterior. E o segundo problema, que era a falta de garantias e de histórico. Uma vez concedendo as garantias do governo, nós também resolvemos esse outro problema. e boa parte das empresas que tomaram o Pronamp, nós não temos no universo todo, mas temos de alguns bancos, em alguns casos, mais de 50% das empresas que tomaram o Pronamp não tinham histórico de crédito, ou seja, nunca tinham tomado crédito no sistema financeiro formal. E agora, com o Pronamp, elas pagando tudo direitinho, porque, em geral, micro e pequena empresa paga aquilo que tomam, são bons pagadores, a inadimplência é baixa, elas vão construir o histórico de crédito, o que começa uma nova história do crédito para micro e pequena empresa. Nós vamos ter, daqui a alguns anos, o AP e DP, antes do Pronamp e depois do Pronamp, não só por conta das garantias do governo, dado que uma parte desse programa ele terá uma duração indefinida, não esses recursos iniciais, são recursos emergenciais, mas uma parte terá duração indefinida, mas também porque permitiu o acesso, incluiu no mercado de crédito um volume muito grande de empresas que antes eram excluídas. os recursos deverão receber uma terceira injeção agora, o Pronamp 3, tivemos o Pronamp 1 e o Pronamp 2, com pouquíssimas diferenças entre 1 e o 2, basicamente entre 1 e o 2, a diferença foi nós termos colocado um teto para garantir que as pequenas empresas, as menores empresas, tivessem acesso. Para o Pronamp 3, nós já estamos conversando e negociando com o Congresso, também com a frente parlamentar das micro e pequenas empresas lideradas pelo senador Jorginho, e estamos indo depois com várias simulações do Banco Central, da CPEC e dos bancos também, nós acreditamos que nós vamos poder ter uma alavancagem bem maior, bem maior. Nós estamos trabalhando aí com uma alavancagem de aproximadamente 4 vezes, com um stop loss de 25%, uma taxa um pouquinho maior. Lá no início, quando nós simulamos uma alavancagem de 4 vezes, quando ainda não se conhecia bem o programa, quando ainda não tinha certeza do sucesso dele, as estimativas eram que, com uma alavancagem de 4 vezes, a taxa de juros seria que mais 20%, 30% e, portanto, inviabilizaria a tomada de crédito. Seria condenar as empresas que tomam crédito à inadimplência, que é o que ocorre, inclusive, com as poucas que conseguiam crédito com custos muito elevados. Mas agora, com duas ferramentas que nós estamos usando, primeiro, o conhecimento de que a inadimplência é bem baixa, e segundo, com a possibilidade de uma parte desses recursos serem tratadas com créditos tributários que os bancos possuem, que é uma ferramenta disponibilizada pelo Banco Central, que tem sido um extraordinário parceiro nosso, nós acreditamos, não, nós temos a absoluta certeza de que uma alavancagem de 4 ainda assim manterá a taxa total em um dígito. E talvez até um pouquinho, não totalmente, não é 9,99, um pouco abaixo disso ainda, estamos nas últimas conversas, para que nós tenhamos mais uma tranche, mas aí com uma alavancagem de 4 vezes, estendendo mais recursos, e que nós acreditamos que, dado o ritmo de concessões nas últimas semanas, que isso aí será suficiente para a demanda, para atender totalmente a demanda existente hoje no mercado. Isso é uma grande transformação. Eu queria agradecer a todos aqui que cobraram, em primeiro lugar, cobraram. Cobrança é muito importante para todos nós, porque ela nos dá força para avançar. Força para avançar. Me lembro que, em alguns casos, quando não tinha crédito, o crédito não chegava na ponta, e algumas pessoas diziam, não, tem crédito na ponta, que muitos de vocês nos ajudaram, inclusive foram para a imprensa, trouxeram pesquisas. Isso é importante para o governo, é muito importante, porque nos ajuda a formular melhor a política econômica. Então, o Pronamp foi o resultado de uma união extraordinária, do executivo, do legislativo, dos representantes das micro e pequenas empresas, que poucas vezes a gente consegue ver de forma tão harmônica. embora não necessariamente todo mundo sempre converge e sempre concorda. Isso é o que nós chamamos da sociedade aberta, que o ministro Paulo Guedes sempre defende. Muito debate, as melhores ideias vão prevalecendo, o argumento melhor vence, sempre pensando no que é o melhor para o nosso país. Então, primeiro, eu queria agradecer essa grande parceria, essa grande união em prol das nossas micro e pequenas empresas, que é quem gera emprego, principalmente, no nosso país. Segundo lugar, eu queria agradecer aqui publicamente a toda a equipe do Ministério da Economia, que participou disso. A PGFN, por exemplo, a Procuradoria da Fazenda Nacional, sempre próxima, sempre cuidando para que nós obedecêssemos a lei, todas as leis envolvidas, mas buscando soluções legais adequadas. Agradecer principalmente a equipe dessa heroína aqui, Antônia Talarida, com toda a garra, com toda a energia lutando atrás. Ela brigou com o banco, ela brigou com... Gente, até dentro do governo, ela brigou. Brigou com o parlamentar, brigou com todo mundo, mas com um objetivo só, com o objetivo de levar o dinheiro para quem mais precisa, que são as nossas empresas. E não é dinheiro para elas consumirem, não é dinheiro para elas gastarem à toa, não. Porque o que nós estamos vendo é que esse dinheiro está sendo muito bem usado, seja para garantir a sobrevivência dessas empresas, seja para ter capital de giro agora na retomada, seja até em alguns casos para usar uma parte desse dinheiro para melhorar as operações e ganhar em produtividade. Então, nós estamos vivendo um momento histórico, sabemos que ainda tem empresas que estão buscando crédito e por isso nós estamos trabalhando nessa terceira tranche, mas acreditamos que nessa terceira aqui o pior já passou, em primeiro lugar. Boa parte da demanda efetiva, porque às vezes o pessoal fala não, mas tem 7 milhões de empresas, tem muitas empresas que não querem ver, eu mesmo visitei esse fim de semana, fui lá no Brás e conversei com dezenas de empresas e algumas tinham tomado o Pronamp, algumas perguntei se você tomou o Pronamp, ele falou, não, eu preferi não tomar o Pronamp, não, o meu fornecedor me financiou sem juros, e aí eu vou girando o estoque, por enquanto dá para a gente sobreviver, deu para a gente sobreviver, eu não quis tomar mais empréstimo. Então, tem uma série de mitos, a grande verdade é que da demanda efetiva, da demanda efetiva, o Pronamp foi atendendo, e aquilo que ainda falta, sabemos que ainda falta, vamos ter o Pronamp 3, vamos ter o Sistema Nacional de Garantias de Crédito e várias outras ações para que nós tenhamos recursos para aquelas micro e pequenas empresas que precisam. aquelas que não precisam, por favor, não se endividem, por favor, não se endividem, porque às vezes está bem, às vezes consegue pagar a sua conta e dá um salto maior do que as pernas, mas aquelas que estão em condição sólida, que conseguem pagar as suas contas e tal, que precisam de dinheiro para essa retomada, nós estamos trabalhando para que ele não falte. Então, vem aí o Pronamp 3, em negociação com o Congresso, com a Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, uma frente extraordinária, belíssima frente, que luta dia e noite pelas nossas micro e pequenas empresas, e muito em breve teremos esses recursos, para não ficar um hiato sem recursos nessa retomada. Antônio, queria passar agora a palavra para você, antes de depois passar também para as nossas confederações. Obrigada, obrigada, secretário. Acho que é importante só, a secretária falou que eu briguei com muita gente, mas sempre briguei de maneira muito elegante e com razão, pela micro e pequena empresa. Mas, de fato, aqui a gente teve bons embates para botar o Pronamp de pé, e sempre com a colaboração de quem está na ponta, trazendo para a gente, porque realmente estava acontecendo, então muitos ajustes que foram feitos na linha de crédito foram feitos, ouvindo sugestões, ouvindo a realidade. Então, queria novamente reforçar os agradecimentos do secretário especial, a todas as associações aqui do setor produtivo para participantes, e que nos cobraram, ficaram no nosso pé todos esses meses, e espero que continuem fazendo isso nessa terceira onda do Pronamp. Eu acho que tem um dado importante que nos dá a segurança de aumentar a alavancagem nessa terceira fase do Pronamp, um dado que o Banco Central nos passou, que a inadimplência histórica nesse público, o público da micro e pequena empresa, o pico dessa inadimplência foi em, acho que em 2017, pouco depois da crise, em 2015, 2016, e ele atingiu 21%. Então, quando a gente olha, apesar dessa ter sido uma pandemia, uma crise estendida, as empresas foram muito afetadas, mas quando a gente olha a retomada, a gente está confiante que uma alavancagem de quatro vezes, ou seja, trazer aí a cobertura do risco, que a União vai cobrir um risco de 25%, é o suficiente para que essa linha, para que os bancos possam operar essa linha, ainda correndo pouco risco nas operações. E acho que tem um outro componente também, que a gente tem escutado muito da ponta, além do desenho do Pronamp tecido, a gente encontrou aqui no Ministério da Economia o incentivo correto para fazer o recurso chegar na ponta, a gente conseguiu fazer isso de uma forma muito desburocratizada. Então, a gente foi acompanhar, alguns contratos foram fechados na Caixa Econômica Federal, por exemplo, eu e o secretário fomos ali a campo conversar com os empreendedores, e o ponto alto do relato deles era justamente que o crédito estava em D mais um, ou o dinheiro estava na conta, de uma maneira muito desburocratizada. Então, a gente já conseguiu aprender quais são os mecanismos que nós precisamos alterar para melhorar o cenário de crédito para a micro e pequena empresa. É claro que isso não para no Pronamp, a gente tem outros projetos também para melhorar isso de forma estruturante, aprender um pouco dessa comunicação, e aí, novamente, faço uma elogia à Receita Federal que colocou de pé essa comunicação, essa carta eletrônica que foi enviada com o faturamento de 2019, essa comunicação com os bancos foi colocada de pé em pouquíssimas semanas, e a gente não teve, pelo menos não chegou a mim, nenhuma reclamação de algum empresário que não tenha recebido a carta, ou que na hora de tomar o empréstimo tenha dado algum erro na comunicação entre o banco de dados da Receita e a instituição financeira. Então, realmente, foi uma experiência muito bem sucedida. Então, e na questão das garantias, acho que não é novidade entre nós aqui, fazemos parte do Fórum Permanente a discussão da criação de um Sistema Nacional de Garantias. Acho que a novidade é que a gente, até o final do ano, deve ter esse decreto publicado. Eu posso depois, eu vou abrir a palavra para os senhores, mas a gente pode falar um pouquinho mais de como nós estamos enxergando o Sistema Nacional de Garantias, a implementação. Fechamos uma parceria excelente com a Carta, com a Federação Andina de Fomento, que tem muita experiência nesse tema, que vai nos ajudar tecnicamente e eventualmente com recursos para a construção desse sistema. Enfim, nós somos muito confiantes do que nós aprendemos durante esse período de pandemia e esse aprendizado vai nos ajudar a melhorar os programas que nós já havíamos implementado ou implementando para melhorar o acesso ao crédito da micro e pequena empresa. Então, gostaria de passar a palavra para o João Adolfo, que está nos auxiliando na coordenação das perguntas. eu vou pedir desculpas, a gente vai ter muito pouco tempo para as perguntas, a agenda do secretário está apertada aqui, mas, enfim, gostaria de agradecer a presença de todos. João Adolfo, se puder passar a palavra para o primeiro inscrito. Antônia, na verdade, vai ser a Adriana que vai passar a palavra. O Exílio Santinoni, do CONAMP, ele pediu a palavra para falar com vocês agora. Obrigada, Adriana. Se não ligar o som, ninguém ouve, né? Pode falar. Eu fico feliz de ver o secretário que tanto luta por nós pela micro e pequena empresa, pela sua simplicidade, pela Antônia, companheira de quase todos os dias e nas lives discutindo os problemas e procurando as soluções melhores para o segmento de pequena empresa. E eu participei no ano passado, em 2018, de reuniões, inclusive estive no Regar, em Portugal, discutindo sobre o Sistema Nacional de Garantia. e fiquei feliz desses dias ter ouvido da Antônia que agora vai caminhar para que seja realmente implantado aqui no nosso país. E eu perguntaria para o secretário quais seriam os próximos passos, se o próprio governo sozinho já tem condições de terminar, vamos dizer assim, esse projeto e instalar, ou se o fórum vai ser chamado novamente para discutir o assunto, mas o importante é que a gente tenha esse Sistema Nacional de Garantia que eu acredito que será um dos meios de nós conseguirmos manter os recursos chegando para a microempresa e para o MEI. E, inclusive, queria deixar aqui o meu apoio às ideias disseminadas pelo Silas Santiago sobre o PRONAMP ter um PRONAMP separado de microempresa ou outro para pequena empresa como o PRONAF. Então, seria isso, gostaria de saber se nós temos já uma previsão do Sistema Nacional de Garantia e quais seriam os próximos passos para que ele seja implantado. Ircílio, é um grande prazer falar com você, te ver bem aí com saúde e depois a Antônia pode falar sobre os próximos passos, mas deixa eu falar uma coisa com você. Eu acho que eu já falei algumas vezes que talvez a minha maior frustração no primeiro ano e meio aqui e Antônio já não viu falar isso foi não ter implementado ainda o Sistema Nacional de Garantia falei isso para o Zé Ricardo falei isso para a Juliana e aí falei para a Antônia Antônio três vezes se a gente não conseguir não dá então nós temos que caminhar e eu vou dizer uma coisa ainda não estou satisfeito não, acho que está lento ainda então eu vou pedir para a Antônia aqui publicamente que toda semana a gente tem uma vídeo se eu não quiser não tem problema mas você vai relatando para todos eles assim como espero que você relate agora exatamente onde que está pegando com total transparência porque se a gente não trabalhar junto as coisas vão e a gente tem que colocar pressão na gente também nem sempre às vezes o negócio fica outras urgências surgem mas eu não assim não dá não tem porquê ainda o governo como um todo não tem e nós vamos avançar então como nós vivemos graças a Deus uma democracia eu acho que nada melhor do que a transparência para que vocês acompanhem então eu vou pedir para a Antônia já falar sobre exatamente o que está exatamente pode entrar no detalhe porque assim tem que andar segunda coisa sobre o pronamp permanente o pronamp é um programa permanente criado por lei o que não é permanente são os recursos que foram direcionados nessa primeira etapa que são recursos emergenciais e condições emergenciais então nós estamos já discutindo sobre qual é o formato final isso aí é porque o formato é super importante o formato é muito importante senão o recurso não gira você vê o FUNP por exemplo menos de um terço dos recursos do FUNP que nós direcionamos ao invés da gente reduzir a contribuição para o SEBRAE nós direcionando falando vai direcionar esse recurso para o FUNP mas é para rodar mas só um terço rodou até agora então nós temos que repensar dependendo da calibragem o negócio não roda você vê o FUNP tem um Jus super alto e não roda o que adianta a gente ter que deslocar o recurso e não rodar se você não calibra bem se você não calibra bem taxa garantia comunicação ficar em cima dos bancos e assim por diante não adianta fazer evento divulgando e tal se a gente não chega na ponta nós temos que garantir que o dinheiro chegue na ponta para o nosso empresário e para isso nós vamos calibrar muito bem inclusive eu falei para vocês lá no início não sei se vocês lembram gente nós estamos demorando um pouquinho a regulamentação porque a gente quer ter certeza de que isso vai rodar não demoramos 20 dias mais do que a gente gostaria porque houve muitas simulações e discussões no final que a gente queria ter certeza absoluta que ia rodar que agora funcionou tudo sucesso é fácil dizer funcionou mas não foi mais de obrigação na verdade tinha que ter mais recursos teve gente inclusive falando o seguinte não foi bom não porque tem empresa que não recebeu não tem empresa que não recebeu porque não tem recurso para todo mundo a gente quebra o governo de vez se a gente for atender 100% das empresas brasileiras inclusive a Grava de Maria nem pediu a gente tem que ter essa calibragem sempre quais são os que mais precisam qual é o custo que precisa quem é que esse programa ele foi construído a muitas mãos a muitas e ele é um grande sucesso estamos colocando mais recursos lá nós vamos vendo até onde vai para a gente ajudar as nossas micro e pequenas empresas é um sucesso é construído por conta de cobranças como essa mas de gente que está querendo ajudar a gente querendo fazer uma coisa boa para todas as nossas micro pequenas empresas então o Pronamp é certamente um programa definitivo as condições dos recursos é que nós estamos agora discutindo discutindo com o Congresso e tal para sim como o Pronap aliás o nome Pronamp como o senador Jorginho trouxe foi justamente para ser parecido com o Pronap Pronap Pronamp condições favorecidas também só que assim o volume de micro e pequenas empresas no Brasil é muito maior do que a agricultura familiar então tem que ter uma calibragem adequada para esse recurso ser permanente e mais importante nós temos que incluir as empresas uma vez as empresas sendo incluídas uma vez tendo histórico de crédito uma vez tendo concorrência bancária que nós estamos trabalhando o Banco Central está tendo várias ações agora inclusive para isso a Secretaria da Advocacia da Concorrência também a importância do Pronamp deve cair a necessidade do Pronamp deve cair ao longo do tempo porque a combinação de concorrência bancária com informação histórica de crédito vai levar o recurso naturalmente para as pequenas empresas aí a gente pode inclusive com o passar do tempo ter uma alavancagem muito maior aí você precisa de menos recursos para ter mais crédito agora isso é feito aos poucos tem que ter uma transição e assim por diante para não ter também deixar as empresas sem crédito que é tão importante Antônio Perfeito Bom, sobre o Sistema Nacional de Garantias a gente fala aqui da importância da cobrança de vocês mas para deixar claro que a gente não está falando da boca para fora está aqui o secretário me cobrando ao vivo sobre o Sistema Nacional de Garantias e com razão realmente esse projeto passou de prioritário para urgente o que a pandemia fez e eu sempre tento olhar o copo meio cheio foi jogar luz ao problema de acesso a crédito então o tema que antes era prioritário para a nossa subsecretaria também passou a ser prioritário para outros órgãos que estariam envolvidos na construção do Sistema Nacional de Garantias são eles dois principalmente a Secretaria de Política Econômica SPF e o Banco Central então nós temos saído da SEM de uma minuta de decreto não sei se todos sabem mas no Sistema Nacional de Garantias ele está previsto na Lei 1.2.3 mas ele nunca foi regulamentado então ele precisa primeiro de um decreto para regulamentar o funcionamento desse sistema em linhas gerais então nós temos essa minuta de decreto ela já estava pronta há bastante tempo agora nós conseguimos juntar ali todos os pareceres SPF e BACEM e chegar num texto com acordo o secretário de detalhes eu estou dando os detalhes é que a gente tem um acordo num texto final ele agora foi para a Secretaria Executiva e a Secretaria Executiva ele distribui o texto que nós havíamos discutido informalmente agora formalmente então nós já temos o ok das áreas em mérito ele está para a área jurídica a PGFN que vai avaliar a PGFN também foi envolvida no processo no início então esse processo ele só vai formalizar uma discussão que já aconteceu deve ser breve deve ser rápido além do Sistema Nacional de Garantias desse decreto a gente vai constituir um grupo de trabalho com esses mesmos entes a SEPEC a Secretaria de Política Econômica e o Banco Central qual que é o papel desse grupo de trabalho isso é feito via portaria a minuta da portaria também está pronta uma portaria nós estamos definindo se ela tem a assinatura do ministro ou dos secretários especiais envolvidos nas áreas mais presentes do Banco Central então essa é a análise jurídica que está sendo feita mas essa portaria vai instituir o grupo de trabalho que fica responsável por fomentar as discussões do Sistema Nacional sinal de garantia nós não temos papel de regulamentação nem de fiscalização a regulamentação pelo decreto fica com o Conselho Monetário Nacional a fiscalização com o Banco Central o que esse grupo vai fazer é justamente o que nós estamos fazendo agora ouvir o setor produtivo ouvir a ponta e fomentar levar esse modelo para os estados então ele vai funcionar mais ou menos como funciona o grupo de trabalho de mercado de capitais que a Secretaria de Crítica Econômica toca então o que é esse colegiado de mérito que vai fomentar a discussão do Sistema Nacional de garantia o que que hoje a gente já tem e isso foi um grandissíssimo passo para a construção desse sistema o que que nós já temos acordado com o Banco Central é o seguinte a gente tem a sociedade de garantia de crédito que funcionam no Sul hoje são os melhores exemplos que a gente tem o início de uma criação do Sistema Nacional de Garantia qual que é a grande barreira elas são os SIC não são não fazem parte do sistema financeiro então a garantia emitida por essas sociedades as SGC são garantias fracas então às vezes o banco a Caixa não aceita o Banco Grande Público o Banco do Brasil ou os privados também não aceitam essa garantia então qual foi a consulta que nós fizemos em conjunto com a central das SGC a pessoa do presidente esperou está sendo um grande parceiro na construção desse sistema nós consultamos o Banco Central essa é uma resolução já muito antiga emitida em 94 um entendimento de que cooperativas de crédito poderiam também emitir garantia então quando você entra no modelo cooperativo você tem um incentivo tributário diferente de uma sociedade anônima porque a ideia é que você tem um sistema mutualista que comente o crédito sem visar necessariamente o lucro então você tem esse sistema funcionando com uma estrutura tributária adequada e você já pode usar todo o arcabouço de regulamentação de leis do sistema cooperativista então esse entendimento do Banco Central foi um grande avanço porque nós não precisamos constituir um novo sistema ele pode usar o que já existe do cooperativismo então isso foi um grande passo e por último a parceria com a CAF já foi assinada pelo ministro pelo presidente da CAF que fica no Peru onde eles vão nos ajudar eles estão selecionando para dois projetos específicos um para garantias um para crédito consultorias para nos ajudar na parte técnica para auxiliar o grupo de trabalho nessas discussões de comento quais são os temas que nós vamos levar para o seminem para o conselho monetário quais são os temas de fiscalização que vão para o Banco Central então com relação a CAF a gente deve contratar ainda esse ano a consultoria nossa expectativa é que o decreto consiga sair até o final de novembro então ainda esse ano e uma coisa importante também que eu acho que vale a pena mencionar é que o Sistema Nacional de Garantias integra o Prospera MPS que é o projeto aqui da CPEC que cuida de tudo que é micro e pequena empresa e também recentemente integrou o portfólio de projetos prioritários monitorado pela Casa Civil então hoje a Casa Civil já está a um borde já está acompanhando também a tramitação do Sistema Nacional de Garantias o que dá um peso e uma relevância para esse projeto então por isso que eu estou muito confiante de que isso vai sair até o final de novembro que não é mais um interesse só nosso é um interesse também da Casa Civil espero ter respondido com detalhes é isso aí esses são os detalhes que a gente tem que ter total transparência e eu vou pedir inclusive na próxima sobre isso semanal acho que tem que ser semanal você passa tipo aquele perto de CPM sabe com todas tem que passar por aqui por ali até ter a garantia na ponta o que nós queremos no final é que nem o pronome que nem as nossas primeiras conversas no pronome a gente não quer mais uma regulamentação mais uma lei mais nós queremos a linha na ponta então não adianta fazer coisas que depois não vão funcionar então tem que ter todas essas ações com seus precedentes sucedentes e tal e a gente tem que colocar prazo para cada uma delas e mostrar deixar bem claro o que está porque muita coisa não depende a maior parte não depende da gente a gente vai influenciando vai coordenando obviamente esse processo mas quanto mais transparência e parceria com o setor privado como tivemos no pronome eu acho que mais a gente vai conseguir avançar nesse tema que nós estamos atrasados e um complemento também que nós vamos precisar muito da ajuda do setor produtivo é que quando a gente fala de fomentar o sistema nós vamos precisar levar esse modelo para estados e municípios a nossa ideia é que a gente tem uma participação de estados e municípios como já acontece por exemplo em Santa Catarina que constituiu um fundo em parceria com a sociedade de garantia de crédito então é importante que uma vez constituiu esse sistema você dá mais segurança para que esses entes possam constituir garantia de segundo piso e comentar localmente regionalmente as garantias de crédito que a gente aqui acredita muito em descentralização então é assim que a gente acha a gente já conversou isso com alguns estados que já toparam de cara que querem ser os primeiros a implementar o sistema nacional de garantia então nós estamos muito confiantes nesse projeto vamos lá Adriano muito obrigado no Paraná também fizemos o segundo piso com recursos do SEBRAE do SICOB e do governo do estado perfeito agora o João Tarcísio da Silva da Comicru ele pediu a palavra também João Tarcísio por favor com você boa tarde a todos Zé Tarcísio boa tarde secretário Antônia parabéns agradeço pelo trabalho que vocês vêm desempenhando em favor da microempresa brasileira muito bom quando fala-se de informação a Receita Federal ela tem todas as informações das microempresas das empresas do Peno Port aquelas que estão ativas as que estão inadimplentes com o Fisco de modo que quando ela envia aquela comunicação aquela carta dando as informações da microempresa para que ela possa participar do PRONAMP e isso tem de uma certa forma para os bancos não uma garantia mas uma referência muito importante e aí eu pergunto secretário pós pandemia e na continuidade do PRONAMP e até mesmo para outras linhas de crédito será que a Receita Federal poderia continuar fazendo e dando essas informações entendeu para que as pequenas empresas pudessem chegar munido desses documentos dessas informações da Receita Federal junto aos bancos para contrair os seus financiamentos Tarsísio também é um prazer vê-lo aí também outro batalhador legítimo de tantos anos aí pela micro e pequena empresa que no início das governos você e Cílio foram parceiros super importantes até para a gente aprender as coisas aqui né eu vim do setor privado Antônia do setor privado com a participação no congresso breve vocês têm sido grandes realmente grandes parceiros eu queria agradecer por isso nós temos um projeto que já está avançando bem aqui dentro chamado sete passos eu vou pedir para Antônia falar um pouquinho sobre isso perfeito José Tarsísio a gente havia conversado né algum tempo atrás sobre a relevância da participação da Receita Federal no Prenante né e como eu falei foi um sistema que foi colocado de pé tão rápido de maneira tão simples e sem envolver nenhum tipo de custo de desenvolvimento de sistema que nós estamos pensando por que não aplicar esse modelo que foi desenvolvido no longo prazo né então nós já vimos o CERT simples né que era justamente esse desenho que envolveria o CERT para a gente poder fazer essa comunicação da Receita Federal com a participação financeira mas foi justamente no período de crise onde a gente achou a maneira mais simples e fácil de fazer né que é o índice das cartas da Receita Federal e um banco de dados não sei se todos sabem como é que funcionou esse índice das cartas mas eu me surpreendi muito com a tecnologia encantada é assim a carta vai com um código e o banco recebe um banco de dados criptografado então você não tem quebra de sigilo fiscal né você não precisa fazer nenhuma alteração na lei esse banco de dados é criptografado o gerente não tem acesso quando o empreendedor chega com a carta e com aquele código a única coisa que o banco faz é certificar se aquela informação é verdadeira ou não então é questão de sim ou não então você não tem quebra de sigilo fiscal mas mesmo assim você dá segurança para o banco de que aquela informação que o empreendedor está apresentando é correta por que não estender também para informações cadastrais hoje a gente está falando de informações fiscais estruturamento mas também é importante para os bancos ter acesso à veracidade das informações cadastrais das empresas você evita fraude evita uma série de percalços que acabam aumentando taxa dos índios e dificultando acesso a crédito então esse projeto que antes a gente estava desenvolvendo com um certo que chamava certo simples e aí a nossa ideia é aplicar essa metodologia que foi desenvolvida e tornando agora no longo prazo para melhorar esse cenário de acesso a crédito dos pequenos negócios eu sei que está também nos acompanhando aqui um outro grande mentor desde a época da transição que é o Carlos Mendes presidente do SEBRAE eu não sei se ele está por aí mas me informaram aqui que ele está e se estiver eu queria passar a palavra para ele se não claro estou ouvindo com muita atenção e agradecido meu querido amigo eu eu tenho o maior apreço reconhecimento em meu nome e muito especial do SEBRAE e ouvindo aí com atenção a explanação meu caro secretário querido amigo Carlos da Costa ouvindo atentamente a Antônia fazendo esse trabalho brilhante sobre a sua liderança e batuta ouvindo a participação de amigos queridos de 25 30 anos com o Brasilio Santinoni o nosso querido Tarcísio mas a todos que nos ouvem nós procuramos difundir o máximo essa live porque é preciso que se reconheça secretário Carlos da Costa o esforço neste um ano e meio e eu tenho professado com muito orgulho o movimento do mobiliza pelo emprego e pela produtividade um sacerdócio feito o ano de 2019 inteiro que continua agora e você com essa pregação muito consistente muito animadora muito inspiradora de que a saída da pandemia a saída forte para o Brasil passa pela micro e pequena empresa e a micro e pequena empresa nunca teve uma pessoa tão dedicada tão focada e tão trabalhadora como você tem feito esse trabalho no nosso antigo MIDIC porque a CPEC é o Ministério da Indústria e Comércio e Desenvolvimento Então, nesse sentido eu tenho chamado a atenção inclusive hoje foi motivo de uma reunião longa nossa de colocar da visibilidade ao que vocês têm feito o que a CPEC tem feito não só no Brasil mais produtivo no inovação essa medida agora tão forte do mês da inovação da ciência da tecnologia que você professa com tanta fé que o Brasil vai ser um país dos mais inovadores do mundo já inicia essa caminhada mas enfim as palavras são de agradecimento e esse e ao se falar em crédito ontem a gente tangenciava a Antônia fez uma colocação numa reunião nossa de como a gente pode inclusive melhorar a atuação do FAMP que você sempre provocou provocou a nós que em regime de pandemia nós tínhamos que arriscar um pouco mais mas tem de tudo estamos olhando o risco de uma gestão de uma empresa separada como o Sebrae a gente tem prestado muita atenção a esse ambiente mas ninguém fez mais e foi mais forte para a implementação das maquininhas do PicPay esse o Banco Central essa evolução que o Banco Central e muito bem feita pelo nosso presidente do banco ministro Roberto sempre com seu apoio sua ajuda mas eu diria que o Pronamp eu sou do time que fez o Pronaf lá atrás há 20 e tantos anos o Pronamp você está em eu diria que é o pai do Pronamp do melhor modelo de financiamento para a minha pequena empresa já visto nesses últimos 25, 30 anos é o Pronamp e vamos potencializá-lo apoiá-lo em resumo eu quero agradecer muito a sua atuação especial pela micro pequena empresa agradecer a Antônia o Gustavo a equipe da CPEC e dizer que o Sebrae não é que tem obrigação não ele tem que estar ao lado servindo a CPEC e fazendo com que ela seja o condutor desse processo de chegarmos aí a 40% do PIB você prega isso tanto pelo aumento da produtividade chegando a 40% do PIB onde o Brasil pode crescer mais de 3% ao ano portanto desculpe eu me alongar mas é com muito reconhecimento com muita alegria e com muito respeito pelo que você tem feito pela micro pequena empresa brasileira muito obrigado imagina Meles é interessante que a gente está falando de crédito aqui e a primeira reunião que nós tivemos na transição estava você estava Jardim foi sobre empresa simples de crédito e cadastro de crédito é um problema grave hoje está claro que tem 3 problemas muito graves são os 3 portos às vezes a gente tem que ter foco de começar a fazer muita coisa a gente perde o foco e perde aquilo que realmente é a essência do problema tem 3 grandes problemas a gente se focar nesses 3 primeiro crédito para a micro empresa para a pequena empresa primeiro crédito segundo fazer valer valer a lei 1, 2, 3 que diz o seguinte atos legais ou infra legais que não tem caminho facilitado para a micro e pequena empresa feitos depois na promulgação da 1, 2, 3 não são exigíveis e essa é uma outra briga boa que a gente tem São Paulo que dizia que eu chegar no fim da vida olhar para trás e eu briguei a boa batalha essa é uma outra boa batalha nós estamos desenhando agora está bem avançado o sistema nacional de defesa do empreendedor assim como tem o sistema de defesa do consumidor com os propons defesa do empreendedor inclusive estive no Espírito Santo na semana passada e tive o compromisso do governador público e do Marcos Knaip secretário de desenvolvimento de que eles querem ser o primeiro estado até a procuradoria de defesa do empreendedor assim como tem o PROCON eles vão ter o PROEMP que é para defender o empreendedor contra abusos contra exigências que não são legais existe uma lei complementar que é muito clara muito clara e você quando era deputado foi um dos artífices que diz olha ato normativo ato legal infra legal tem caminho facilitado para o amigo pequeno empresa ótimo siga esse caminho não tem não é exigível e nós temos nossos pequenos empresários que não sabem disso aí são exigências enormes que não conseguem cumprir porque ele é pequeno o Brasil é complexo demais para pequena empresa ainda fica eu quero questionar o SIP para que? para acabar com o SIP jogar todo mundo na informalidade matar a pequena empresa mas é jogar todo mundo no complexo ao invés de tornar o complexo simples vamos trazer o simples complexo então não nós temos que defender a nossa micro e pequena empresa ou vão morrer vão morrer eu tive no braço informalidade muito alta gente querendo sendo exigido coisas que não fazem sentido então vai ter o Sistema Nacional de Defesa dos Empreendedores que o SIP vai ser o primeiro estado até a Procuradoria de Defesa dos Empreendedores e o terceiro e o terceiro crédito leveza que é o segundo e o terceiro que é capacidade empresarial com digitalização nós precisamos ajudar os nossos micro e pequenos empresários para eles aprenderem o que tem de mais eficiente na gestão da empresa deles inclusive ajudá-los dentro desse pacote a se digitalizarem isso é uma transformação fantástica que leva para pequena empresa coisas que antes só tinha nas grandes empresas tem muitas evidências da OCDE e de outras pesquisas que uma vez a pequena empresa se digitalizando ela está um salto em produtividade e aí temos a parceria com o SEBRAE e com o SENAI principalmente em Goiá estava em Goiânia agora lá na um dos meus compromissos foi na FIEG e a FIEG já tem o compromisso de 1.960 empresas que serão apoiadas diretamente por eles na primeira fase do Brasil Mais ter esse programa o SEBRAE também é fundamental que continue perto da gente porque são práticas comprovadas no mundo inteiro que funcionam que funcionam mesmo não adianta a gente fazer uma coisa que a empresa vai lá aprende mas não muda a vida dela são coisas que funcionam então a gente tem que se focar nessas três coisas são os três focos agora da SEBRAE muito claros então não vamos fazer outras coisas dentro do foco é crédito defesa do empreendedor capacidade empresarial com digitalização com isso a gente vai ter uma transformação da micro e pequena a produtividade vai crescer exponencialmente com esses três elementos são os três focos e a gente tem que trabalhar muito junto com essas três coisas crédito defesa do empreendedor para ele se manter formal fazer tudo direitinho de maneira ágil fácil simples e capacidade empresarial com digitalização esse é o clamor que a gente tem que ter para o Brasil inteiro organizações da sociedade governos estaduais municipais para nós apoiarmos as micro e pequenas empresas pequenas empresas nesses três elementos e muito obrigado pela sua sempre presente sabedoria não só o apoio mas o mais importante aqui em Brasília quem conhece bem em Brasília sabe como é importante a sabedoria de pessoas experientes e de boa fé como 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 você eu vou ter eu vou ter que me me retirar agora talvez Antônia possa ficar mais uns dez minutos aqui mas eu tenho uma outra compromisso bem inadiável eu queria mais uma vez afirmar que nós estamos juntos pessoal que a gente consegue avançar e lutar contra qualquer força do atraso que se coloque no caminho da micro e pequena empresa nós nunca vamos descansar enquanto nós não tivermos um bom ambiente de negócio com crédito com capacidade empresarial para as nossas milhões de micro e pequenas empresas no Brasil obrigado então secretário se o senhor me permite eu queria não só agradecê-lo sempre por essa clareza desses pontual né esses pontos que são absolutamente importantes o crédito o reconhecimento e o apoio ao empreendedor e o processo digital absolutamente não estamos só alinhados não nós estamos perseguindo isso sobre a sua orientação e um outro aspecto do simples para não ir vir por complicado nós estamos agora dando uma olhada e amanhã estaremos depois da manhã com o nosso ministro Tostes o simples ainda que pequeno hoje tem uma arrecadação proporcional maior do que o imposto o crédito o imposto presumido e do que do imposto real portanto nós estamos agora com um jeito mostrando a sociedade com clareza a importância do pequeno inclusive no processo arrecadatório para sair dessa visão de renúncia fiscal portanto acho que nós estamos caminhando com clareza com transparência com apoio a botar todos esses temas na mesa para que fique mais fácil a decisão política desses encravos que possivelmente virão mas muito obrigado eu mais uma vez agradeço em meu nome e em nome do SEBRAE especialmente do micro pequeno empreendedor brasileiro Obrigado Obrigada presidente Adriana não sei se haviam outros inscritos não sei se a gente tem mais 10 minutinhos aqui para a gente seguir se tiverem algumas outras dúvidas com relação ao que foi dito aqui com relação ao pronanto com relação ao sistema nacional de garantia a gente tem mais uns 10 minutinhos aqui Tá certo Antônia a gente tem sim nós temos o professor Ramalho ele pediu a palavra professor Ramalho você pode falar ele tá no telefone não sei se ele vai falar ah sim ele voltou como vai professor Ramalho já tá com o microfone desligado só um minuto o senhor tá no tá no microfone professor o seu microfone está desligado eu gostaria de falar se fosse possível Antônio Everton né tá falando Olá Antônia aproveitando deixa eu ali eu tinha levantado a mão primeiro tudo bem com você tudo ótimo ótimo isso é muito bom só um minutinho oi não é porque a gente tinha uma sequência aqui ah perdão vamos passar então deixar o professor Ramalho isso a gente vai passar você consegue abrir o microfone mais tarde a gente passa para o próximo isso o Silas ele tinha pedido a palavra anteriormente logo após o professor se ele estiver aqui ainda boa tarde tudo bem isso boa tarde tudo bom Silas tudo bem boa tarde Antônia boa tarde demais participantes Ercílio Tarcísio sempre na verdade primeiro parabenizar a CPEC pelo trabalho a pessoa do secretário Carlos da Costa da Antônia incansáveis lutadores pela micro pequena empresa grandes parceiros do SEBRAE nós temos conversado Antônia desde a grande dificuldade no início era fazer as linhas rodarem felizmente o programa que rodou e até o secretário Carlos da Costa falou nós tivemos um bom problema que foi a falta de recursos nada todas as linhas tinham dificuldade para rodar e depois nós tivemos o problema um feliz problema que era a falta de recursos porque a linha finalmente rodou quando ela rodou logo em seguida já começou a nossa luta pela alavancagem e só agora que a gente pelo trabalho da CPEC junto com o SEBRAE e o Congresso Nacional também nessa negociação com muito cuidado igual o secretário Carlos da Costa falou a gente está conseguindo vencer essa batalha da alavancagem e o que a gente tem falado é que mesmo que não for nessa versão 3 agora que a gente consiga ou agora ou depois uma versão definitiva do Pronamp que a gente consiga separar em meia da IPP porque se você deixa todos juntos no mesmo pacote como o Ercílio falou o pequeno acaba pegando a maior parte pelo histórico do Pronamp nós tivemos 75% dos recursos tomados pelas pequenas 25% só pelas micros e outra coisa que a gente tem solicitado e a gente espera conseguir isso no Pronamp 3 já não esperar a definitiva que o SEBRAE consiga receber esses dados do FGO das operações do Pronamp para a gente oferecer o crédito assistido para os tomadores para as micro pequenas empresas inclusive nas negociações com os bancos isso é um fator positivo porque o crédito assistido ele diminui um pouco o risco também então é um fator que pode auxiliar inclusive essa linha ao rodar essas seriam as observações Antônio Obrigada Sila se eu puder comentar aqui rapidamente com relação primeiro a separação dos recursos para micro e pequenas empresas se você segregar os recursos mas sem você atrelar o que pode acontecer é o banco escolher operar só com a pequena empresa ao invés de operar com a micro empresa então o que a gente teria que fazer é você atrelar operações de pequenas empresas a operações de micro empresas e o que a gente viu a gente teve uma tentativa disso no início do programa não sei se todos lembram você tinha 80% dos recursos atrelados a micro empresas e 20% para as pequenas empresas o que acontecia isso acabou engessando a operação então a gente começou justamente com esse objetivo mas às vezes o que a gente a nossa intenção no papel acaba não se refletindo a ponto então o que nós tivemos que fazer foi remover esse dispositivo e mesmo assim esses dados que você trouxe de 25% dos recursos para a micro empresa isso é natural porque como ele está atrelado ao faturamento existe uma diferença muito grande entre o faturamento médio da micro empresa mensal que está em 7 mil reais declarado na receita e o faturamento da pequena empresa que está em torno de 90 mil reais mensais declarado pela receita como você tem essa disparidade muito grande é natural que mesmo que eu atenda metade dos contratos em micro empresa metade dos contratos em pequena empresa uma proporção até maior os recursos vão acabar indo em maior parte para a pequena empresa porque o ticket é um pouco mais alto e até aproveitando essa informação do ticket tem uma diferença grande entre o pronop 1 e o pronop 2 o pronop 1 com 85 mil reais o ticket médio da operação quando nós estabelecemos no pronop 2 um teto das operações em 100 mil reais o que acaba beneficiando a micro empresa porque você reduz o ticket médio se você consegue atingir mais empresas então ficou no pronop 2 em 54 mil reais o ticket médio então a média do pronop geral foi em 65 mil a gente conseguiu colocando esse teto diminuir o ticket médio e atingir mais empresas então essa é a minha consideração com relação a essa divisão de micro e pequena empresa com relação aos dados do SEBRAE que você exigiria porque hoje já existe essa previsão de envio dos dados tem que ser feita mediante aí uma parceria com cada uma das instituições financeiras qual que é a nossa dúvida ao obrigar a instituição financeira a enviar os dados para o SEBRAE isso está em consulta jurídica se isso não pringiria alguma questão de sigilo fiscal sem pringir sigilo fiscal talvez a gente precise de um PL de um projeto de lei complementar para alterar esse dispositivo a gente não conseguiria fazer na lei do pronanque hoje então nós estamos atentos sim a gente sabe da importância que um crédito monitorado um crédito orientado tem para esse empreendedor isso ajuda inclusive a reduzir a inadimplência mas transformar essa possibilidade de parceria da instituição financeira com o SEBRAE em uma obrigatoriedade o nosso medo que foi levantado aqui que está em consulta jurídica que se pudesse infringir algum problema de sigilo fiscal mas o pleito está anotado se a gente já havia conversado sobre isso acho que ele é válido e a gente está monitorando o que pode ser feito para aproximar ainda mais o SEBRAE do pronanque Antônia então o professor Ramalho agora acho que ele já consegue professor com você como cabe o professor Ramalho boa tarde seria bem breve eu tive um probleminha aqui mas já resolvemos Antônia apenas para confirmar que realmente já se falou muito sobre isso mas é um marco histórico sim o presidente SEBRAE o Carlos Meles fez uma referência ao PROMAF aos 25 anos atrás eu faço uma referência até dos anos 60 para cá com a experiência que nós tivemos com a União Nordestina de Organizações do PAMICRO nos anos 70 do PROMICRO nos anos 80 então realmente é um marco histórico é um antes e depois sem dúvida nenhuma nesse sentido a associação que nós dirigimos a SEBRAE nós estamos trabalhando fortemente junto à Frente Parlamentar de apoio às empresas franqueadas para todas essas ações e contribuições da CPEC apenas esse depoimento muito obrigado pelo depoimento do professor Ramalho a gente segue firme e forte na parceria Antônia você ainda tem um tempinho? Temos mais dois inscritos tem mais inscritos Renato Renato Corona ele ainda se encontra? Renato? Acho que não eu acho que o Antônio Everton ele tinha pedido a palavra isso boa tarde já tinha cumprimentado a Antônia cumprimento a Adriana também a todo mundo que está participando dizer Antônia o seguinte o trabalho do governo vem sendo exemplar elogiável dentro do possível e isso basicamente tirou o nosso trabalho na coordenação lá da micro pequena empresa no comitê de investimento financiamento eu e a Maria José a gente fica mais acompanhando as ações do que tentando implementar alguma coisa que venha consolidar confirmar as ações que o governo vem tomando que são como eu disse antes elogiáveis e que são a prática dentro do que é possível mas a gente comentou a respeito vocês comentaram a respeito do Pronamp comentaram a respeito do Sistema Nacional de Garantia de Crédito e tem um ponto também que eu gostaria de trazer ainda mais agora nesse final de encontro que é a questão do reempreendedorismo a conjuntura apesar de estar num momento de recuperação econômica seifou muitos milhares de empreendimentos de micro pequeno import porque as empresas de micro pequeno import são as empresas mais vulneráveis a esses períodos críticos que a gente pode entender como até de darwinismo empresarial então rapidamente é só para trazer um outro ponto que é a questão do reempreendedorismo que é a questão da recuperação judicial especial particular diferenciada para as pequenas empresas num momento tão crítico como esse que a gente está vivendo e que agora a gente já está passando por uma fase de recuperação então estaria na hora assim da gente também ter junto com o Sistema Nacional de Garantia de Crédito e o PRONAMP um terceiro eixo para facilitar a vida dos empresários perfeito primeiro que o seu trabalho não terminou não a gente tem muito trabalho lá nos comitês do fórum da micro pequena empresa que é justamente não só acompanhar mas também contribuir para essas outras ações que a gente está desenvolvendo colocando de pé para melhorar o acesso a crédito acesso a mercados investimentos enfim então o trabalho só começou com relação ao reempreendedorismo esse tema também está na nossa pauta ele é super importante justamente até quando a gente pensa crédito né então tudo que toca formalização das empresas quando a gente vai falar de crédito acaba sendo irrelevante o que acontece é que o processo de você encerrar uma empresa no Brasil hoje também é um fator que joga as empresas para a informalidade então quem não conhece o empreendedor que empreendeu faliu e nunca mais voltou a abrir uma empresa formalmente um CNPJ porque o recomeço no Brasil é muito difícil não é só encerrar uma empresa você encerrar e recomeçar então o nosso país ele não recompensa a tentativa a falha diferente de outros países nos Estados Unidos as pessoas que são mais benquistas no mercado de trabalho são aquelas que falharam algumas vezes falharam e ensinam as pessoas e aqui no Brasil o empreendedor acaba sendo penalizado pelo trabalho então o marco legal do empreendedorismo que nós estamos trabalhando em conjunto também com o senador Jorginho Mello é um projeto que está sendo monitorado pela frente parlamentar da pequena empresa é também prioritário para nós o que nós estamos fazendo nesse momento é discutindo internamente no Ministério da Economia nós tivemos discussões já com o Congresso mas nós precisamos alinhar internamente então quando a gente envolver discussões com a fazenda com a receita com a PGPN são debates acalorados mas que a gente precisa ter internamente para a gente chegar num consenso pelo menos 80, 90% do que estiver no Congresso até para você evitar idas e vindas o Congresso aprova e vira objeto de veto quanto mais amarrado o texto tiver e tiver consensual e eu estou muito otimista porque o diagnóstico de todas as áreas envolvidas na discussão desse processo é o mesmo então quando a gente parte de um mesmo diagnóstico o processo de achar a produção é muito mais simples então estou muito otimista que em breve a gente vai conseguir consenso na área no texto que deve ser apresentado no Marco Legal do Empreendedorismo na verdade já foram apresentados alguns textos nós estamos melhorando alguns aspectos discutindo outros mas esse sim também é um projeto prioritário para nós nação Oi Antônia a gente tem o Jorge Couri aqui pedindo a palavra e eu acredito que com ele a gente tenha que encerrar perfeito obrigada Adriana Jorge você está ouvindo acho que ele saiu Antônia você quer fazer alguma finalizar as últimas considerações isso eu queria agradecer Adriana pela moderação agradecer todos os participantes agradecer toda a equipe da comunicação aqui da CPEC que se envolveu nessa live e sempre colocar à disposição como eu sempre digo a gente se você quiser ir rápido vá sozinha se você quiser ir longe vá bem acompanhado então eu gosto de encerrar sempre com essa com essa frase que me relembra da importância da gente sempre trabalhar em equipe e contar aí com a parceria das associações do Sebrae de todos que nos ajudam a melhorar o cenário para os pequenos negócios pessoal muito obrigada e bom trabalho boa semana a todos obrigado e bom trabalho Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto